Meus amiguinhos, meu pai é produtor do trabalho entre verduras Deixa o like e se inscreve Aqui é o campo de futebol do meu pai Que eles jogam Aqui é o campo de futebol do trabalho Aqui é o campo de futebol do trabalho Aqui é o campo de futebol do trabalho Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ela botou ela no açude? Botamos, né, filho? Agora ela foi para o lugarzinho dela. Eu acho que ela gostou. E aí, filho?